O que? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, eu vou continuar exatamente de onde a gente parou no vídeo anterior e vou tentar fazer umas observações aqui. Vejam só, Alt-B, agora vamos mirilhar, né? A gente tem Alt-B. Uma das possibilidades aqui que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Eu vim, vou clicar aqui no Displace para vocês entenderem que com mais ou menos Displace aqui, eu consigo colocar esse objeto aqui, no meio, na região intermediária entre a face externa e a face interna. Eu preciso fazer isso porque eu vou usar uma booleana, ok? Então, Alt-B, novamente, o objeto está interiço aí, ok? E por enquanto é isso. Vamos ver o que a gente precisa fazer na sequência. O que nosso amigo faz? Se eu não me engano, ele vem aqui, clica neste, clica neste objeto aqui, Boolean, ok? E acho que é o contrário. Ctrl-Z, Ctrl-Z, não é nada disso. Primeiro este, depois este. Se eu não me engano, a booleana aqui, Boolean. Ok, eu fiz. Agora eu pressiono F. Não. Vai saber, né? Ctrl-Z. Eu nunca me lembro qual é o Boolean. E S é o contrário. S é de Union, ok? Então, isso significa que o meu objeto está unido. Mas vejam que está uma droga, né? Está uma droga. Eu não sei dizer, se eu não me engano aqui, deixa eu ver. Bivel. Esse Displace aqui, Bivel Group. Esse aqui, realmente é um inferno, né? Você resolver. Vejam, não é isso aqui. Deixa eu ver. Se eu venho aqui, clico aqui. Boolean. E vou dar um S. Pronto. Eu acho que... Não, está estragado do mesmo jeito. Ok? Realmente, nosso amigo precisava me dizer o que que... Vejam, se eu jogo fora esse troço aqui, aí eu... Deixa eu ver. Se eu der um Alt-B aqui. Alt-B novamente. Aqui. Alt-B. Vamos clicar aqui para a gente ver. Vejam. Ah, está funcionando. Está funcionando. É isso aqui. É só aquele problema lá. Que a gente estava com... A gente estava com o Smooth aqui, ok? Não sei como tirar isso. Muito bem. Vejam o seguinte. Se você vem aqui... E clica... Eu estou aqui. Vejam. O vídeo tem Bevel Displaced Circle. Aqui eu tenho Bevel Displaced Circle. Boolean. E o Height. Tem tudo o resto na pilha. Ele nem tem esse material na pilha. É muito esquisito isso. Mas em todo caso a gente vai continuar. Bom. Nosso amigo. Vou digitar um aqui. E ele faz o seguinte. Vamos ver se eu consigo continuar. Ele vai dar um Shift-Q. Aqui. E vamos escolher uma Screw Primitive. Ok? Vejam que eu estou com essa Screw Primitive bem aqui. Ok? Ele vai fazer o seguinte. Ele vai... Com o GZ... Não é GY? Não. Onde você está, diabo? Cadê a pecinha? Sumiu. G... V. Aqui. Vamos voltar para um 1. Aqui. GV. Eu não quero tão longe. E com GV. Aqui. E com o E? EV. Não. Ah, inferno. Edit Mode. Eu acho que eu estou fazendo tudo errado. Porque... Vejam só. Eu perdi o... Perdi o fio da minha miada aqui. Oh, caspita! Como isso aqui é ruim. Wire Frame. Não é o Wire Frame que eu quero. Wire Frame, não. Onde está essa tralha aqui? Wire Frame. Não. Wire Frame, não. Onde que eu estou? Esqueci. Edit Mode. Object Mode. Aqui. X-Ray. Ah, pronto. Vamos lá de novo. Eu estou com esse objeto aqui. Edit Mode. E... Ah, eu preciso clicar neste objeto aqui. Onde é que ele está? Screw. Vamos dar um G aqui. Veja, eu não consigo sair daqui com esse objeto. Vai para o inferno, meu. O caspita. O caspita. E... Object Mode. Eu gerei um círculo. Não é um círculo. Ele saiu do lugar aqui. Porque ele... Ele é trouxa. Vamos lá. É... Fecha essa tralha aqui. Shift Q. É... Eu vou dar um... Screw Primitive novamente. Ok. E... G... Z... Não sei onde eu estou. Um... Eu não quero que esse objeto aqui passe muito. G, Z... Por enquanto, eu estou com qualquer... Mas se eu vier aqui. Edit Mode. E dar um E. Ele deveria ver. E deveria vir. Vamos ver até aqui, por exemplo. Ok. Vamos ver se ele faz isso direito. Que eu estou... Isso aqui realmente não é para iniciante. E se eu dou um Displace. E vou lá para fora. Veja. Ele não faz nada. Ok. O objeto veio parar aqui. E está tudo errado. Bom. Vamos tentar novamente. Bom. Veja o seguinte. Eu vou tentar fazer essa tralha de novo. Mas se não der certo. Tem outro jeito de fazer. Que é muito mais fácil. Eu não sei dizer porque que ele resolveu optar pelo lado mais infernal do... Vamos lá. Screw Primitive. Object. Caspita. Object. É boa. Object. Onde é que eu estou? O inferno. Então, 9, 10. Node. Shift Key. Shift Key. Screw. Ok. Se eu vir aqui no Edit Mode. Edit Mode. G. Eu levanto isso aqui um pouco para cima. GZ. Ok. Por que ele está me fazendo isso? Ele está me fazendo um monte de screws. Delete. Delete. Não. Esse é o meu screw. Realmente isso aqui não é para iniciantes. Shift Key. A coisa não fica. Eu tenho que ficar segurando se eu quiser. Edit Mode. G. Z. Para cima um pouco. E. Z. Para baixo um pouco. E agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou vir aqui. Object Mode. É aplicar um modificador Displace. Ok. E. Não vai acontecer nada. A menos que eu faça o seguinte. Isso aqui. Aquele. Vejam só. Screw. Isso aqui é muito ruim para saber. Eu não tenho mais. Se vocês perceberem aqui. Eu não tenho mais os. Os. A lista. Do Edit Mode aqui. Para poder. É. Modificar isso aqui. Eu precisaria fazer isto. Que eu acabei de fazer. Ou seja. Mudar o screw de lado aqui. Mudar a ordem. Ok. Mudar a ordem. Para que eu possa ter esse objeto aqui. Assim. Ok. Mas é o seguinte. Como vocês estão vendo. Vai dar tudo errado. É. Eu preciso vir aqui. Pegar esse objeto aqui. Eu acho que dá um tab. Tab. Não. Ah. Meu Deus. É. Vamos ver. Oh. Modificador screw. Tab. O tab. Acho que me permite editar. Eu preciso editar. Esse objeto aqui. Como forma de. Também não vejo. Eu preciso dar um x-ray. Isso aqui é tudo um inferno. O airframe. Cadê o. Ando. Eu estou em Edit Mode. O Object Mode. Eu vou de volta aqui. Isso aqui. Parece que foi feito para te ferrar mesmo. Ok. Para ser um inferno. Para você não conseguir. Ok. É. Trabalhar com essa praga aqui. Vamos ver. Eu venho aqui. Screw. Estou com o screw aqui. Tab. Tab. O tab vai me permitir dar um gz aqui. E diminuir. É isso que eu queria fazer. Ok. E dar um gz também. E diminuir lá. Aqui eu já não sei. Porque eu não tenho. Eu não estou visualizando. Não consigo visualizar. Não consigo sair daqui. Object Mode. É tudo uma tralha. Ok. X-ray. Não. Tira o x-ray aqui. Pronto. O nosso amigo. Como vocês vão ver aqui. Ele fez. Depois dessa tralha toda feita aqui. Ele chegou bem mais próximo. Eu estou fazendo o menorzinho aqui. Porque eu não estou vendo. Para começo de conversa. Começo de conversa no assunto aqui. O que eu tenho que fazer aqui? Se eu quiser vir. Screw. Venho. Tab. Ok. O tab me habilita os pontos aqui. Se eu venho aqui. Veja a dificuldade de visualização. Gz. E eu diminuo aqui. Bom. Isso aqui. Aqui outra coisa eu posso fazer aqui. Object Mode. Eu estou com esse objeto aqui. Vamos voltar para o Screw. Esse Screw aqui tem 32s. Eu vou passar para 64. Com a mesma acuidade do outro. Se eu não me engano. Ele coloca aqui R. Que é um Flip Normals. Ok. Para a gente poder. Não me pergunte também se isso aqui funciona. Para a gente poder trabalhar um Solidify aqui. Ok. Bom. Eu acho que isso. O S aqui. O dele vai até um cantinho. Não pode ir mais. O meu está indo mais longe. Eu não sei dizer. Essa tralha aqui é muito diferente uma coisa da outra. E acaba dando esse tipo de problema. E eu já passei muito da minha conta para fazer um aro em volta da tralha. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.